o pessoal estamos aqui com essa parede em 3d ok tamo quase terminando ela já aqui já fiz uns vídeos aqui estamos com duas placas aqui pessoal vai faltar a placa aqui estamos fazendo mais mas nessas duas placas quero tá dando uma dica muito interessante para vocês aí para que vocês não não coloque a placa e quando vocês bater no cantinho assim ou no qualquer canto delas não venha tá quebrando as placas então tem um segredo na colocagem aí e eu quero tá mostrando pra vocês como vocês vão tá fazendo esse daí outra dica importante aqui ó é que aqui na onda você vai ter a tomada você corte é como se diz assim deixando o espaço do espelho beleza para que o espelho entre o espelho para dentro porque se o espelho ficar para fora fica super estranho então você joga sempre para dentro aí você faz um acabamento em volta do espelho e fica bem top beleza então sempre atenta nesse daí o recorte nós deixamos para baixo em cima a peça sempre sai inteira perfeito de lá nós saímos inteira e vai dar um recortezinho aqui não era para dar esse recorte porém foi modificada essa porta aqui essa porta era para ter uma vista e agora vai ser de vidro então vai ter que fazer um recortinho ali mas beleza e eu quero tá então dando essa dica aqui como vocês vão tá passando nós estamos fazendo no gesso cola ok não estamos fazendo na argamassa nós estamos fazendo no gesso cola e com o gesso cola aqui eu quero tá mostrando para vocês aqui como que vocês vão tá passando gesso cola na peça beleza estamos com o gesso cola aqui estamos com a peça virando a peça ok você vai tá fazendo assim ó em toda a volta a lateral vamos dizer assim da tua peça você vai passar por inteiro do jeito que eu tô fazendo aqui ó beleza por inteiro porque porque geralmente quando a peça quebra ela quebra nas laterais nos cantos beleza ó aí passou você pode fazer mais uns pingos aqui ó no meio você pode dividir bem aí os pingos aí ó um bem no meio mas na lateral e pode tá fazendo dessa forma aqui beleza olha bem o jeito que ficou aí ó ok é dessa forma que você vai ter que tá fazendo beleza aí você já pode tá colando na parede aqui a tua peça ó tá fazendo fundamento beleza ó pode vir aqui e colar ela vai ficar todas as partes bem fixa ok repara aqui ó que a lateral inteira ó repara que a lateral inteira ficou fixada então todas as laterais elas ficam fixada beleza olha aqui ó vamos fazer o outro aqui vai tá tá fazendo o outro aqui ó vai estar mostrando pra vocês mais uma vez aí beleza então pegou na espátula corre a espátula corre a espátula aqui ó corre a espátula aqui ó beleza correu a espátula nas laterais todas todas as laterais ó então não se esqueça de fazer isso se você não fizer dessa forma deu uma batidinha ela vai quebrar ó faz um pinguinho aqui ó faz outra aqui outra aqui outra aqui ó aí você pode tá jogando também pra tá dando as fixações ok e esse daqui agora nós vamos tá levando lá bom pessoal então vou tá colando ali de novo vou tá colando essa outra peça aqui beleza vamos lá ó aí você colou colocou aqui já já era beleza já era beleza ó a tona a lateral e vai ficar perfeito não vai tá quebrando a tua peça beleza então isso daí deixa o joia se inscreve no canal e até o próximo vídeo ó 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